Salve, salve galerinha do meu canal, boa tarde pra vocês, certo? Começando mais um vídeo aqui no meu canal, as aventuras do Lagoinha, certo? E hoje nós estamos com a minha querida esposa aqui, a cavadeira, que é a famosa caneta de peão. Não quer pra escola, então tem que trabalhar, certo? Então, ontem eu ainda fui dar um treino no Marcinho, carrotada bem pra ladeira. Ontem o boi me acertou lá no ombro, chegou a rasgar o colete, mas entreguei na mão de Deus. Então, Deus preparou, né? Então, infelizmente, deu um raladinho. Mais nada de grave, graças a Deus, e vamos agarrar, moçada. E hoje tem treino de novo na Bahia 1, o site já tá boa. Então, deixa o like no canal, se inscreve no canal, deixa o like, pra quem não é inscrito, se inscreve, que hoje tem conteúdo, se Deus quiser, montarias em todos de novo. Tchau, obrigado, companheira, que agora a gente tem montarias em todos. Que eu tô arrumando a cerca aqui, ó, gravar, arrumando a cerca aqui, certo? Trabalhando aqui, e agora a gente tem montarias em todos, é pra vocês. Tchau, obrigado a ver todo mundo com Deus aí, moçada, acompanha nóis. E aí, moçada, tá aí, ó. Bora, tem mais uns 10 buracos pra cavali pra baixo, vamos agarrar, molequeada. Ai, que beleza aqui, isso aqui é no estádio de comandadeiro Gomes, lá da Quineira. Aí, ó, que trem bonito. O programa tá fechado, no curral lá embaixo. Nós estamos aqui na Cia Denner. Denner, eu acho que é Denner só a Cia. Aí, a minha namorada aí, a minha esposa. Agarrar, molequeada, vamos agarrar. Achando que a vida de peão é fácil. Olha lá que trem bonito, ó. Ô, trem ajeitado. Não tem dinheiro que paga isso aqui, não, ó. Uma vista dessa. Cavando um buraco. Certo? O que importa é a saúde, moçada. Não pode reclamar. Se você está trabalhando aí, não pode reclamar. Tem que agradecer a Deus, porque tem duas mãos pra cavar ainda, entendeu? Não reclame, agradece. Independente do que acontecer com você, agradece, moçada. Aí, moçada, pra quem nunca veio aqui no Denner, moçada, que buscava os boizinhos dele aqui, ó, os batirroda. Esse boizinho aqui me derrubou na boca a última vez que eu montei nele. Hoje ainda vai um Rio Hodge com ele. Como é que é o nome? Rio Hodge. Outra vez. Revanche. Revanche. Hoje ainda vai na revanchada aí com a boiada. Tem boi aqui até falar chega, menino. Tem boi pra não montar, hein? Você tá doido, menino. Fala aí, ó. Tá esturrando a marrucada. Aí, rapaz. Esse holandês é pro lazãozinho, ó. Esse pintadinho aqui. A última vez eu rodou pra esquerda. Pra esquerda, moçada. O titano roda pra direita. Na vida, hoje eu vou no titano de novo. Ó o nego drama. Ai, 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 hein. A gente tira leite. Agora a maquinada tá ali, fi, ó. Ó. Aquele amarelinho ali. Pode ser pequenininho, mas o bicho pula, hein. Eu me livre. Não, eu me livre, não. Carraba pra cima, né. Não, aquele ali que me derrubou na boca, ó. Esse pintado aqui, ó. Esse aqui, ó. Ó o golpista. Olha a cara do carboi. Que vai montar nele hoje. Não, não vou nem nada. Aí. Tá rirassolo. Ó o... Divorciado. Divorciado. O outro é caipira. Caipira também. O outro é o amarelinho. O amarelinho todo mundo quer montar nele. Hã? É o quebra queixo. É o quebra queixo. Todo mundo quer montar nesse boizinho amarelo aí, ó. Boizinho aqui. Pula bonita, hein. Agarrar, né, molecada. Eu acho que o... Será que o Carreira vai vir pra montar nos dois maiores? Nos três, né? Nos dois. Nos dois? Então sobrou... Dois. Nossa, tem boi pra nós montar, hein. Aí, aí. Aí, 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 mano. Aí, ó. Agarrar. Esse golpista aqui põe medo em qualquer um. Moça, a gente que vai pra gente. Ai, ai, ai. Olha o nego drama. Olha a puta aí também. Hã? Cara de leia drama lá. Pois é. Agora ele... Olha a água do pescoço dele, rapaz. Agarrar, né, molecada. Vamos pra Torama, hein. Agarrar. Agarrar, né, gordinho. Agarrar. Agarrar, moçada. Agarrar a mão, não. Agarrar. Agarrar. e não! Ben sabe o que é o cara? iseguei, take it away! vai nisso! Paz cá! Paz cá! Paz cá! Paz cá! Paz cá! valeu! iseguei! iseguei mamãe! Só mais você, moleque. Puxa o rabo aqui, Gordinho. Pega o rabo dele aí e puxa pra ele. Puxa. Puxa. Nossa senhora... Puxa, vazou. Ah porra. Pega os boi, mano. Pega os boi. Pega os boi. Certinho, certinho. Filé forte aí, velho. Nossa senhora. Pega, bora. Filé forte pra caralho. Tive com esse peito, rapaz. Ei, ei. Doei. 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 Aê, tá certo. Pula certinho. Pega as boi. Fica nele. Pega as boi. Aê, moleque. Aê. Boa. Boa, Kiki. Fica nele. Pra esquerda, hein. Caralho. Sai, sai, sai. Vai. Boa. Boa, bora. Boa. 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 Salve, salve, galerinha do meu canal. Boa tarde pra vocês, certo? Primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia de vida Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida Começando mais um vídeo aqui pra vocês no meu canal E hoje nós montamos ontem no Denner Olha o boi, ele cai no quebrancelho A gente treinou ontem aqui no Denner Certo? E a gente ia montar aqui de novo hoje Os vídeos aí pra trás foi ontem Hoje nós ia montar de novo O bairro tá fechado, vou mostrar agora pra vocês Infelizmente não deu certo aí Pelo problema pessoal Mas se não deu certo é porque Deus não quis, certo? Então não pode reclamar Só tem que agradecer Ontem eu treinei, tá bom Montei duas vezes na semana Vamos dedicar mais, moçada Porque a vida é só uma A vida é pra viver E vamos dedicar na coisa, né moçada Vamos fazer o treino acontecer, certo? Então confere os bois aí E os bois pra vocês verem Que a boela tá fechada, não deu certo E vou mostrar o Marielinho antes que me derrubou, hein Pensando no boizinho que tem a força, menino Nossa Senhora Moçada, o Denner fechou os bois pra nós Mas infelizmente Não vai ter treino hoje Teve treino muito, tá bom Treinei duas vezes na semana Deu pra dar um susto no corpo Primeiro boi que eu mudei pra mão lá no Marcinho Aquele Marielinho ontem ali arrancou igual bosta Vou filmar certinho pra vocês verem Tem que esse Marielinho aqui é pulador Tem que pôr meu irmão nele pra nós ver Boa, rapaz Aqui é o carreira solo Outra ali é ouvida louca Olha aí, rapaz Boa Boa, aqui é carma, não é nervosa De boa Olha o Marielinho que me derrubou ontem, ó Marielinho aqui tem força, moçada Não é pouquinha não É muita Aí, rapaz Ele cresceu pra caramba Tava desse tamanzinho aqui, ó Olha o tamanho que já tá Bonito, hein, sou Boizão aqui também é forte, hein Na direita Esse aqui também é bem pro lado Aquele ali é o titânio A poninha do Denner fechar os bois Certo? Fé isso aí, passada Não pode reclamar, certo? Entreguei na mão de Deus Infelizmente não deu certo Fazer o quê? É igual eu falei, moçada Infelizmente não deu certo treinar Hoje, certo? Hoje, ontem eu montei com bastante Vamos mentir aqui pra vocês Ontem eu montei com bastante medo Eu não sei porquê Fui lá pro Marcio Tava mais confiante um pouco Montei Montei lá no Boa O gol me acertou Mas, infelizmente É Chegou furar até o colete Mas eu fiquei Eu fiquei de boa, sabe? Fiquei de boa Fiquei sem ar no momento Mas depois eu fiquei de boa Aí, ontem eu fui treinar aqui Eu fiquei meio assustado Não sei porquê, não Hoje também eu tô no medo, rapaz Não sei porquê Mas, se der certo pra montar Eu ia treinar normal, sabe? Mas, infelizmente Já não deu certo Foi porque Deus não quis, certo? Então, é isso aí, moçada Amanhã sai vídeo novo Na ordem Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Se vocês gostaram Se inscreve no canal Deixa o like E é isso aí, moçada A vida do Pio não é fácil, não Mas é boa demais É gostosa a vez aqui A boeda fechada Montar é bom demais, moçada Entendeu? É bom demais A gente só tem que agradecer a Deus Entendeu? Agradecer a Deus Por mais um dia de vida Por mais um vídeo aqui Top do canal pra vocês Entendeu? E a vista aqui é linda, moçada Os bois fechados aqui E tal, tal, tal Eu vou filmar os bois aqui Pra vocês verem de novo Pera aí Aí, moçada Não tem nada que pague isso aqui, não Vê os bois fechados Olha aí pra você ver Olha que esse bois aqui é bonito Não tem nada que pague isso aqui, não Moçada Aqui é só os bois de roda Mas que bolé É forte, hein, moçada Tá doido Que garrotinho lá Ele tá grande, menino Na hora que tiver Desse tamanho desse daqui Vai arrancar qualquer um Mas também Com o tempo Não vai evoluir, né Também tem essa, né Entendeu? Daqui um dia não arranca Mais não Olha o bezerro do Daniel Tirar o leite aí Bezerro ou bezerra? Deixa eu ver Bezerra Aí, ó Olha os boelinhos Mas é que os boelinhos É só pra engordar Não é pra pular, não Esse cara é boi bonito, hein Mais bonito que o outro aqui Só o trem ajeitado Olha aquele vermelho Que tá indo pra nós Então é isso aí, moçada Que beleza Que vista belíssima Aí, ó Carreira solo O dia que eu mudei nesse boizinho aqui Olha, ele me jogou pra fora Eu acho a próxima vez Que eu montar nele Mas agora ele trocou de lado, né Ele só vinha pra esquerda Agora ele tá vindo Tá vindo pra... Não Antes ele só ia pra direita Agora ele tá vindo pra esquerda Na mão do papai Olha o caipira O caipira é bem pulador também Boa Os boizinhos do Carmo Acostumado com o denner De mexer Aquele é divorciado Que é pintado Boizinho que é bonito Esse boizinho pintado, ó Tem que ele é bonito Aí você vê aí Aqui é o caipira Aquilo ali é o explosivo Amarelinho Vamos montar ontem Arrancou igual bosta Vou mentir pra vocês não, moçada Ontem eu fui no medo Moçada Moçada, não vou mentir aqui pra vocês não Ontem eu montei esse boi com medo Porque Esse boi Ele arrancou meu irmão Igual bosta O meu irmão O meu irmão monta lá no Bolsonaro Lá no testa O meu irmão aguenta três Três pulos Até Esse dia pra trás Ele aguentou uma rodada do Bolsonaro E daquele boizinho Ele aguentou dois pulos Eu acho Três O boi Chamou ele pra frente O Bolsonaro nunca chamou O meu irmão pra frente O Bolsonaro Mas que agarrote chamou Chamou mesmo Então Esse aí foi o vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Inscreve no canal Deixa o like Agora você sabe o que eu vou fazer Chupar a mexerica aqui Espera aí moçada Eu machuquei a boca Pra você ver que beleza Isso aqui só tem na roça Beleza? Então Fiquem todo mundo com Deus E até o próximo Se não deu certo Foi porque Deus não quis Tchau Obrigado Fui Tchau Tchau